Vamos lá, cantar parabéns, quero saber quem tá ficando mais experiente nesta quarta-feira vai poder comemorar o Vinícius Silva inaugura idade nova, parabéns pra você Vinícius, muitas felicidades. A Letícia Mello também tá de idade nova hoje, parabéns pra você Letícia, a Luísa Mazeira também tá de aniversário hoje, parabéns Luísa, parabéns para a Janaína que hoje inaugura idade nova, felicidades. Dia de cantar parabéns para a esposa do nosso amigo Ricardo da Dália, a Carlise Benat, parabéns pra você Carlise, muitas e muitas felicidades.